Se eu não ganhar, o Lui é viado. Até agora eu não sei pra quem esse baracão serve, barata. É pra subir rank na live, moço, pra quem assiste muito. Ah, não, mano, eu nem ferrando. Eu tô em 15 mil. Então, aí você já escreve a exclamação rank lá, vai aparecer seu rank lá, ué. Aí tem um top da live, dá pra ver quem é o top. Barata. Se eu morrer, sua mãe é minha. É lixo. Pode ser? Você sempre morre, eu quero ver você ganhar. Você vai ver coisa diferente. Eu sou o Lugo de Prata. Eu já ganhei? Sou o Lugo de Prata. Já, mesmo. Entendi. Carregado pelos amigos, ganha mesmo. Olha, você viu a print lá? Alguém matou? Fala aí. O meu time não matou. Matando boot? Só mata boot você, Lui. Boot? Hum, hum. Tá bom, 11 boot, beleza. É bom saber. Meu forte aqui, nice. O quê? Nice. Caralho, mano. Eu não baguncei tudo aqui com as armas, viado. Aí, gato. Achei ele. Tem vezes que a teintura não carrega se quiser que tá um papo dentro dela. Tem outro ali na casa. Eu sei, na casa azul, na minha frente. Sim, eu não vou ruxar. Eu tô me soldado. Tá tirando. Sim, eu tô sem guia. Pulou. Morto, tem mais? Hum, não sei. Ele caiu sozinho. Por que vocês tiram aí, viado? Por que vocês tiram aí? Eu não. Eu não caio direto, não. Nossa, baraca. Que bala, hein? Um pouquinho na cabeça. É, Jot bem na minha cara. Ô, número um. O que é o número um que tá moscando ali, véi? Tô trocando com os caras e tava em pé aqui no meio da verda. É, tinha que ser o Lui, né, véi? A baceta mesmo, véi. Mano, não tem mais ninguém, velho. Mano, matei um cara nessa casa aqui. Ele não caiu direto, não, animal. Morreu agora. Acabou de morrer. Eu tô falando, véi. Eu não vi mais ninguém que só esses dois. Que a gente tá parindo. Ah, você tá vendo através da parede e tal? Pra você saber que só tem os dois. Eu tô, véi. Ah, bota de fé. O Lelente Senube é chato ainda, véi. Porra. Olha, onde o cara morreu? Morreu. Onde o cara morreu, viado? Essa panela aqui vai dar meio da cara do Lui. Cadê você, Lui? Essa panela no meio da sua boca pra você largar a sua... Ei! Eu adoro essa arma, viado. Mano, essa arminha é boa, véi. Moral. A arminha aqui é God. Ela é Burst Fire, ó. Mas eu gosto de usar ela sem God Fire. A arminha aqui é boazinha. Fala mal de ninguém. Tamos safe pela primeira vez em... Tem 58 partidas. Ó, tem moto chegando aqui, ó. Aí, meu legal. Aí, drop 240. Quando é pro cara, o... Esse mapa... Esse mapa vai vir pra Play Store. Tão falando que dia 7. Ah, mano. Mas o oficial não falaram nada, véi. Então não deve saber se vai vir mesmo. É, só ensinando. É só ensinação. É que o cara perguntou aí na tua live, tá ligado? Apareceu um loot aí. É só especulação, mano. A gente não sabe, galera. A gente não sabe. Valeu pelo luz aí, ó, o Rodrigo. Mas os caras da NetEase não falaram nada. Não quero. Baraca, a WM. Não, a WM eu não quero, não. Não é Barrett, não? Ó, o carro vindo. A WM não é. O cara usa loot, enfim. O cara nem pegou a WM. Não quero. Nem eu. Eu quero uma mochila. Isso sim. É uma que adianta aqui, ó. Não. Não, fiz merda. Porra, sai número 3. Puxi. O capa não quer... Não tá bom pra pegar o capa, véi? Tá bugado. Nesse lugar aí, fica bugado. Tô te falando. A mira de ponta é melhor que a mira 2x, véi. Na moral. Quer essa guia aqui? Tá aí, na guia. Toma. Droga pra caralho. Calma, pô. Almoçou aqui, ó. Rápido, pô. Tá no meio do aberto, viado. Vai logo. Calma. Ó. Porra, meu Deus do céu. Na moral, véi. Calma. Boi, lerdo. Boi, lerdo, mano. Meu Deus, tem agonia, mano. Mano, eu fico agoniado, véi. Tá ligado? Olha, a guia é bonita, véi. Parece mais macarrão do que mato, né? Parece um... Bisto mato. Bisto mato? O que é um bisto mato? É. Macarrão, né? Toma, 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 toma. Mano, tá tudo no café, mano. Fudeu. Fudeu! Corre, berguer. Fudeu. Tá bem aqui na minha frente, gato. É, baraco. Tá sem munição de risco? Ó, caro ali. Tem mais um lá, hein? Não. Não. Agora eu vou contar nojento. Porra, carai. Corre tudo, seus lixos. Todo bote, todo bote. Só chora e aprende a me jogar com o mestre aí, eu sou otário. Baraco é... Eu vou falar pra todo mundo que você tá cheatado, baraco. Na moral. Cheit, tô de cheat de penogenta, velho. Chega perto de penogenta e pega o dedo. Sai matando tudo. Cara, ficaram doidinho aqui, mano. Pô, a penogenta de perto é God, galera. Porque o recolho dela é fácil de segurar, porra. Nossa, ninguém viu o copo a três aqui. 50 bala, né, Baraco? Só não é só segurar o dedo. 50 bala, mano. Chega a perfeição, você prega o dedo e... Na moral, galera, as armas do mapa novo são muito mais massa que as armas do mapa antigo, velho. Muito melhor, velho. Tem cura aí, Baraco? Pra você, não. Chega aqui, seu merda. Oi, mãe. Só tô usando meus bandejos. Eu quero que lance esse mapa pro... pro... da Play Store, porque da Play Store é menos lagado. É, só vai ser bem melhor, velho. Vai ser bem melhor pra jogar, você tá maluco. É. Ok, aqui nós vamos. Freestyle Friday No.9. Agora, antes de pôr a arma ou nada, Daí, logo. Nada, porque eu tô com pressa. É? Eu fosse tu, não dava. O que doar, pariu? Daí, Baraca? Puta, só arrumar a cor agora. Nossa. O que doar, por que doar, por que doar? Pandeu, é o lagado, cê é folgado. Oh. Folgado. Folgado. Lixo. Lixo. P90 é arma pra você ruxar, galera Você quer ruxar? Pega e ruxa no cara, puxa o P90 Dá 50 tiros nele, que eu não fiz ali nos caras Preguei o dedo, o cara ficou doidinho Os caras nem sabiam que não estavam vendo os tiros Os caras começaram a ficar doidos, zigue-zague lá dentro da casa Você viu? Eu vi E o tiro cantando louco lá fora Os três ficaram juntos ali Só pregou o dedo Ai, deu sorte, achou uma missão Médico aqui de boas Achei um kit Eu nunca mais jogo É o que? Se vocês ganharam, eu nunca mais jogo Só porque eu saí Mas já tá bem mais fácil Porque você saiu, eu já matei 4, matei 5 Tá de boa já Lixo É por causa que o Lui também não passou cal errada, né? Não, o Lui tem que ficar aquela... Eu vou mutar ele pra não passar cal? Já mutei Deixa eu mutar ele aqui no Discord Maria, mano Tem um lugar que cantão aqui Aí é trash, hein? Ah, eu já caí aí, Baraka Nossa, mano Muita gente caiu junto comigo aí Mas deve tá tudo lanciado Se lobear, muita gente sai aí A bica do Crossfire Dá uma treta louca aqui, velho Tá, assim Lugar aqui dá muita treta, velho Vai dar uma merda aqui Mano, eu preciso de uma mira Tu viu, Baraka Contou a live de Roleplay? Eu acho que é uma mira, velho Que não é live de Roleplay? Quantos lutes eu mandei pra tu? Não Não contou? Alô Ah, não contei não Como é que eu vou contar os lutes? Tem que olhar lá depois Pra ficar contando os lutes Todo mundo tá maluco Ah, o programa... Acho que eu mandei esse tempo O programa conta, filho O que é que eu vou contar? Mandei umas 7 Mandei umas 7, eu acho Ok, aqui nós vamos A cada 15 minutos você pode mandar um É, é 15 minutos Olha a produção, José Alan É nóis Dá pra sair por aqui, velho Dá pra sair por aqui? Chama Chama, 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 chama Chama, chama Como é que é Esse piche é Chama assim, ó Minha galera da mocha azul Vai, é mocha azul Vamos aí, ô Lu, otarião Toma aqui, toma o fim Troca o na cura, quer? Cura full? Eu quero Vai, só Dá a mira então Mano, você tem que ter cuidado Olha o sniper aqui, ó Cura, você quer? Que sniper aqui? QBU, QBU Dá aí, me dá aí, me dá aí Dá a mira aí Qual mira que é que você tem aí? Essa sniper eu acho que vem com mira já, velho Vem, 4x eu acho Não, qual mira que é? Se for mira livre já tem, velho Ô, carro, carro vindo 60 Cadê a mira, viado? Ah não, tem atrás 2x, 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 5x 2x, 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 5x QBU, sem bala Toma no rap Dropar, dropar, dropar Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde rápido Aí Acho que se escondeu Olha lá, isso lá, ó Aí, Baraco Tá Guilherme No meio do cinza Tô vendo um Tá no galpão Tô vendo um saindo do galpão Meu, eu fiz merda, viado Atirei no cara de pé nojento Arrancou 12 de vida só Luiz Ai Meu Deus, o cara tá com o misto em mim, viado E tá com em mim também, mano Outro misto, outro misto, outro misto Sai, 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 sai Sai daí, Luiz Caralho, pivete O cara me acertou Meu Deus, o misto tava vindo que nem um demônio, velho Eu atirei no cara de pé nojento Eu não matei o cara porque eu dei rata, velho Na moral, eu atirei no cara de pé nojento Ainda dá essa distância aqui, velho Cara, me acertou uma ainda, velho Ai, que você Ele acertou o misto? Te derrubou? Não Você não morreu com um tiro de misto, caralho É o bicho mesmo, doido Claro É, porque deve ter batido alguma coisa, Baraco Deve ter batido alguma coisa Não bateu direto nele Mas capa 13 Matei um otário, matei um otário Cadê minha cura, ô, bateu Calma aí, calma aí, calma aí Boa, boa O TLA matou um Mano, aonde tá o viado que tá atacando míssel? Acho que já mataram ele Não, eu matei um e o cara matou outro Não sei se eram só dois, velho Eu acho que tem um Perto do container vermelho ali, Baraco Que eu tava meando O míssel veio de lá Olha onde eu tô, viado Olha onde eu tô, viado Sabe por que que tancou Aquele tiro de míssel, Baraco? Não, mas o míssel bateu em você ou explodiu perto de você? Bateu em mim Galera, alguém me arruma Alguém me arruma 4x aí, galera? Alguém me arruma 4x aí Quem tem aí? 4x pra jogar na mão do pai Tem um capo aqui Eu acho que tem ele na rotanha, Baraco Eu vou lá também Eu vou botar 3 Eu sei lá Botar 3, loot 3, ô louco Não, isso eu já tenho Eu quero só o... Eu vou te dar a cura aí, ô... O Lui Apesar de você não merecer É, tá bem mais fácil agora que o Pris não tá aqui Batei 6 Filha da puta Easy Caralho, tá pegando O microfone aí, doido Ô, vamos pegar o carro dos caras e vamos vazar pra safe Vem cá, vem cá, vem, vem, vem Seguiu, 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 seguiu Pegou o carro dos caras aqui e vamos vazar pra safe Vem, ô guys Na safe eu termino de me curar Qual vai? Também só tá vindo um bot pra tu, Baraco Bora, filho Vamos, 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 vamos Que carro top, mano Né, mano Olha, véi Por dentro, mano Cadê o outro cara? Não tô aí O carro aí é o que o Baraco gosta, né, Baraco É o camburão da polícia Só que a cor é que tu gosta O que o Baraco gosta O que é que o Baraco gosta Ah, o Baraco gosta Tá, tem o jatinho atrás, ó Acabou o gatinho, acabou a gatinho Acabou o gatinho, acabou a gatinho Não tem mais nada Sem mais nada Caraca concentrado Poxa eu to concentrado pra carai Se eu vou chegar nessa partida pra mostrar que você é lixo Cala a boca Cê não to sem fim não vei Aqui não é safe baraca Vambora pra frente, vai. Sim, já tô aqui. Nessa casinha aqui. Mano, me dá uma mira com a X aí, Lui. Que isso? Minha tela tá Minecraft. Ah, meu sangue tá Minecraft, viado. Eu só tenho uma 8X e uma de dot. Nossa, 8X. Logo 8X, viado. X é vida, velho. Mano, falta 25, cara. Tá muito. Tá vivão, tá vivão, tá vivão. Tá bom. O Michael, meu cara, e vários quadros. Obrigado por assistir. Lixo. Falta 25 não, baraco. Falta 21. 23 agora. Não, 21. Nós somos 4, seu imbecil. Você vai contar não? Você é fúdido do colégio? É que tua live tá com beleza, esqueceu? Agora falta... Eu falei 23, eu falei 23. Eu, Will, eu não vejo com delay. Ah, eu entendi. Eu entendi 26. É, burro. Agora falta 18. Bora pra 6, eu acho. É, melhor. Você acha que eu tô indo pra onde? Pra casa da sua mãe? Ô, Baraka. Esse aí, onde você tá passando agora? Foi o que você tá mostrando naquele vídeo, não foi? O quê? Esse lugar aí foi o que eu tô mostrando naquele vídeo lá, que eu tava mostrando a mapa novo, do Rubens. Ah, tem várias coisas. Tem o aparte da lavanda lá, tal. Falou que essa aí é a parte mais bonita aí. Essa parte aí é bonitinha mesmo. A cor é ferida. Mas eu não... Eu achei que eles podiam ter feito o mapa melhor, velho. Tipo, foi numa cidade grande, uns tem top, tá ligado? É, tá ligado. Tipo, um centro-sint, né? Eles fizeram um mapa muito mato, muito mato, muito beco, tá ligado? Muito sem nada. Tipo, um monte de mato, um monte de montanha. Baraka, cadê o caveirinho? Vai, mano. O caveirinho tá na cadeira, velho. Ele vai fazer live hoje não, eu acho, mano. Caveirinho tá... Caveirinho. Pegando a Jebete. GTA, mano. Meu amigo, isso não tá ligado. Eu tenho que ter que tomar insulina em dois em dois minutos. Aquele boneco com o gordo dele é engraçado, né, velho? Parece Faustão, velho. Igualzinho. Mas o boneco também com aquela testa mesmo. Não, mas o dele é mais engraçado, tá ok, velho? Nossa, ué. Não, o dele é mais engraçado mesmo, velho. E os caras tudo queriam bater nele. Os caras não podiam ver ele com os caras que querem bater nele, velho. É... Eu tô achando o bico, velho. Mano, ô Baraka, você viu a parte que tinha um cara fortão, mano? Que deu um soco no cara, o cara desceu a escada rolando lá, fi? É, um bombadão, né? Um murrão no cara. É, mano, mas tipo... Um murrão no cara, velho. Queria roubar tamão? Tipo, mano, mas ontem, velho, o caverinho... Você fala que ele bombado de cueca? É, um bombado lá. De cueca. Mas é, porra. Ele tava bombado de cueca na moto. Era um... Era um querizinho, porra. Chato pra caralho, moleque, velho. Tem dois... Não, você tem que... Eu tava na loja e ele ficava me seguindo, tá ligado? Depois que eu fechei a live, eu falei... Vou testar aqui pra ver. Porque fora da live, não trava o jogo, velho. Nem nada, velho. Nada. E eu peguei e treinou a loja e ele tava lá. Aí ele, ei, ei, quer nada de moto? Eu falei, não, então vai dar o cu. Ah, vai. Dei, moleque. É. Não, tipo, as duas partes que eu mais ri do Harley Quinn foi... Só pra agachar, que vai ter cara aqui em cima. Foi... Caveirinha sendo preso... E tu morrendo bêbado. Nossa, aquela cara que eu morri bêbado. As partes que eu morri. Foi puta aquela hora lá, velho. Perdi um dinheirão, velho. Tem um carro aqui, viado. Caveirinha, velho. Não dá aqui, bicho. Eu ri muito. Ah, e aquele hack bicho também, que tu deu o roubo, cara. Deita, deita, deita. Vem deitado, vem deitado, vem deitado. Não, atira não, pô. Agora chamou a atenção dos caras. Vem deitado, vem deitado, galera. Tô deitado. Tem um camburu bem na nossa frente. Tô vendo o camburão. Camburu, velho. O que que é um camburu, velho? Camburu. Camburu, então. É um camburão misturado com um canguru? Eu nem sei, velho, que é isso. É um camburu que pula. Camburu de policial mesmo, tá ligado? E ele... Caraca, o cara só me... Chega... Você tá matando. Ih, mano. É a penogenta que você respeita. Caraca, deu 95 de dano? Foi isso mesmo, baraca, que eu vi? Cabeça, né, de pertinho. Caraca, acho que é isso mesmo. Se quiser, eu não tenho. Vou deixar ele aqui. Tá maluco, penogenta. Isso aí, penogenta. O cara quer que eu salve ele no aberto. Tá bom, eu vou salvar de volta. Tô aberto muito rana, velho. Salva ele aí, porra. Salva ele aí, tá? Isso aí, já. Caralho, eu matei o cara. Eu matei o cara assim aonde, viado? Matei o outro. What the fuck? Tô de hack. Eu tô tirando na moto ali, tô matando um monte de cara. Eu falei que você tá chitado. Matei o outro, diabo. What the fuck? What the fuck, man? Eu falei, ó, hashtag, hashtag, baraca chitado. Hashtag, baraca chitado mesmo, hein, gente. Dez negros já? Ah, nem nem, fi. Como assim que você pegou esse cookie aqui agora? Caralho. Meu amigo, olha como eu matei os caras na live. Olha como eu matei os caras na live. Eu juro pra você, eu não tava vendo os caras. Eu não tava vendo os caras. Eu tava atirando na moto. Eu tava atirando na moto. Viado, viado. E matei os caras do lado da moto. Que eu nem sabia que tavam lá, velho. Só pro microfone, não. Fui de uma piranha, velho. Só falei que você é chitado. Chitado. Miii. Você matou dois na moto lá, velho. Alguém aparece e mata ele. Pelo amor de Deus. Eu tava atirando na moto, viado. Eu nem tava atirando nos caras, viado. Eu só que eu explodir a moto, viado. Aí começou a dar tiro branco, eu continuo atirando. Meu Deus. Se esses caras tivessem vindo eu matando eles, eu ia falar. A porra, esse cara tá de hack. Safe é nossa, filho. Nossa, vamos ganhar. Valeu, tecnoche. Vamos ganhar. A safe é full nossa. Valeu, tecnoche. É nóis. É nóis. Nossa, foi um caganoche, né? Porque eu atirei na cagada, velho. Eu nem sabia que os caras tavam lá, viado. Oi. Fica junto não, porra. Se espalha aí, vocês vão ser ser viado. Aí o cara tá com o míssil que matou todo mundo. Eu não tô... Tá com a granada aí, ó. Tá com a granada aí, morre todo mundo, fi. Claro, ué. Tô aqui de boa, mei. Faltou oito, nega, hein, baralho. Manda, olha pra esquerda aí, ó. Falta quatro, na verdade. Olha pra esquerda aí que eu vou olhar aqui pra direita aqui, viado. Deixa os caras vindo aí, não. Deixa os caras vindo aí, não. Deixa os caras vindo aí, não. Não tem problema com você, não, Luiz. Você é a dúvida. Vou com o cara aí, que eu vou depender de você. Nossa, velho. Ó, os caras tão se matando. Os caras tão se matando. Só falta dois. Só falta dois. E agora, please? E agora, please, White? A lágrima já tá descorrendo aqui hoje, né? Onde foi o Shiro? Onde foi o Shiro? 60... 75. Beleza, eu vou pro aí, então. Se eu quiser poder, eles tão aí. Foi por aí, mas ele pode trocar de posição, né, o... Ah, sério? Nossa, eu achei que ele só podia vir de um lado, porra. Agora você explicou, eu não tô entendendo. Ah, tô errado. A lágrima já tá escorrendo aqui, já. Que moçaca. Já vou avançar mais um pouco pra frente, né? Tiro. Agora... Outra chinesa, 60. Na moral, velho. É sacanagem, filho. O 4 tá rushando. Rusha com ele, rusha com ele, que eu vou pegar pela esquerda. Rusha com ele, rusha com ele, ô... Ô, Lui, rusha com ele, Rui, Lui, 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 rusha com ele, Lui, deixa eu ir sozinho, não. Tô avançando, tô avançando, velho. Eu acho, pô. Você morreu, eu vou morrer também. O 4 tá aqui, eu tô muito aqui. Vai, vai, vai. Boa, garoto. GG. Porra. Se tu tiver safado, eu fiz aí, baraco. Ah, ganhamos. Chupa, please wait. Chupa, please wait. E aí, galera? De quem que era a culpa que eu tava perdendo? O chat fala. A voz do chat é a voz de Deus. De quem que era a culpa? Do please wait, porra. Bota, Lui, bota, Lui, velho. Bota, Lui, não. Bota, Lui, não. O Lui tá aí no time. O Lui tá no time, se você não tá aí, nós ganhou. E aí? O Lui tá no time, se você não tá aí.